Olá, meus walkthroughs, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Ana. Eu sou o Thalys. E eu sou a Clara. E sim, ele voltou. Meu Deus! Eu acho que a gente devia parar de todos os vídeos desse jeito. Já faz muito tempo que eu não faço isso. Eu não fiz isso nenhuma vez esse ano. Então nós vamos fazer aqui o nosso react de Twice. A Clara tá super nervosa, ela tá escutando o CD desde a hora que ela acordou. Ela falou que ela abriu o olho e ela já tava escutando o CD. Um foi de um lado, um foi de um lado, um foi de um lado e um do outro. Aí eu só, tipo... Nem abri o olho. Ela já foi tudo com o olho fechado só pra... Já sei como é que funciona o meu celular. Só pra... tá vendo? Já sei onde é que fica cada coisa. Enfim, gente, vamos assistir logo? Vamos embora. Sem enrolação, vamos. Você viu algum teaser, Ana Paula? Eu não vi nada. Nada? Nada, nada, nada. Eu não sei nada, eu estou cega, eu estou assim, ó, perdida. Eu não sei de nada. Mulheres moas. Já não tava esperando. É o quê? Pegou fogo. Caralho. O cabelão. Ela tá com pince na boca. Meu Deus. Eu adoro essa luz. Meu Deus, ela foi um apocalipse futurístico. Meu Deus, ela foi uma vontade de brincadeira. Tá com um negócio aqui, Ana Paula. Tá com um negócio aqui. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui? Dio, pelo amor de Deus, me deixa em paz. A diretora. Você viu ela mordendo a corrente? Não. Não, droga, vou ter que ver a corrente. Tem que ver. Nossa, que foco. Tem que ver. Nossa, ainda é refrão. Canta. Toma, surra. Tô toda rirada, olha! Tô toda rirada, olha! Tô toda rirada! Gente, gente, vem! Tá! Aí, olha, ela morre de aços! Olha a gema! Ai, que lindo! O refrão é gigantástico! Tem dois refrões! Que lindo esse cabelo! Ai, que olho! Nossa, você viu? Desfilando! O refrão é gigantástico! Gente, eu vi a voz da bomba, eu tô... Eu acho que é arrepiada! Fiquei toda arrepiada! Tô toda arrepiada aqui! O quê? Que? Acabou? Não, gente. Não é assim que acabar a música. Vem! Vai aí! Vai aí! Ah, meu Deus! O quê? Oh! Não, tem outro refrão! Ah, é! É pausa pro clipe! Eles colocaram teste de YP no final pra enganar a gente! Enganou! Esse refo é uma música inteira! Não! É muito bom! Meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, não botou ela! Sério, esse look. Com um top, um blazer, uma calça.. Menino, eu fico nervosa! É maravilhoso! Agora acabou de verdade. Tá! Meu Deus! Mas a gente vai ver de novo? Porque eu perdi... A gente vai ver performance agora! Exatamente agora! Agora... A Clara lá. Se fosse eu lá, não tinha esse momento de pausa aí. Três minutos gritando. Três minutos gritando continuamente. Continuamente. Meu Deus. Tinha vontade de novo com a blusa cavada. Eu sou mal de sono. Ah, não focou. Queria ter visto. Esse é o lance, né? A apresentação estadunidense é a câmera moneta. Nossa, o coreografia é estranho. O que aconteceu? Esse cabelo tá tão bom. Esse cabelo tá incrível. Um sonho. E ela veio. Caraca, a Clara lançou uma surra de serotonina tão grande agora. A hora que ela tá na escada dele. Ai, socorro. Eu acho que a nossa reação já disse tudo por si, tá, gente? Maravilhosa, só isso nunca errou. E esses sempre são meus comentários. Se quiser ler outro tipo de comentário, procura outro tipo de react. Eu gosto que elas não erram em vários estilos. Elas tão chiquérrimas. Eu acho que nunca é uma música tão chique delas. Elas conseguem transitar em vários estilos e elas conseguem se encaixar bem em todos eles. Eu, nossa, eu fico chocada. Claro, só sorrindo pelas elogias. Mas é. Mas é. Elas fazem tudo muito bem feito. A coreografia tava incrível, tipo, tava super interativa, várias formações legais e tava fazendo, que tava notativo, sabe, a parte do refrão. Isso foi muito legal. Para-ra-benz. Vou resumir com duas palavras. Parabéns. Parabéns. MV também, vamos falar um pouquinho, porque ficou muito lindo, lindo. Ou, eu não tava esperando a galera sendo futurística lá e o Chais não faz esse tipo de coisa. Foi completamente novo. Foi totalmente novo. Foi totalmente novo. Foi, foi. Coreografia, MV, looks, cabelos. Looks, cabelos, coreografia, vocais. Perfect Frozen, as coisas também explodem. Ah, mas é a câmera japonês. É. Coisas explodindo, é a única... É, mas é tipo, mas vai mais pressa ou vibe. Porque é uma coisa mais boss, girl, sabe? Assim, I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a boss, I'm a boss, I'm a charla. É desse jeito. É essa a vibe que elas passam o tempo inteiro. Eu tô... Tá feliz, cara? Tá feliz, cara? Eu só quero escutar de novo. Acho que já deu pra ver, né? Será que deu pra ver? De boa, gente. Tá bom. Se gostaram do vídeo, deixa o like aí pra gente, pra dar aquela força aqui nesse canal. Recomende também pra todos os nuances aí da vida, pra poder ver aqui o nosso react. Vão lá ver também a Swice. E é isso, né, gente? Se inscreve, seja membro. Você entra lá no nosso grupo lá do Discord, pra você conversar com a gente. Também participar de lives que a gente faz com vocês, então pode ir lá. Exatamente, inclusive nós vamos fazer live hoje, então vocês, claro que não vão ver lá porque esse vídeo tá saindo depois, mas a gente vai fazer hoje quando a gente tá gravando esse vídeo, tá bom? Com os nossos membros. Muito obrigada a todos vocês. E viva Twice! Nossa senhora, tchau!